Oi galerinha bonita do meu canal, hoje iniciando com vocês mais um vlog né, onde eu estarei mostrando para vocês hoje a lagoa de cachoeira alta, estarei mostrando os enfeites, tudo lá, espero que vocês gostem do vídeo tá, se gostar ativa o sininho, se inscreva e já vai deixando o like para poder estar me ajudando tá, e é isso aí galera, bora começar o vídeo, gente olha que flores lindas, olha essas rosas, amarela, são lindas, que lugar maravilhoso né, olha aí, gente estamos chegando agora em cachoeira alta, vire a direita na avenida Presidente Vargas, Gente, olha que lindo esse lago aqui de cachoeira alta, vou chegar bem pertinho para estar mostrando para vocês tá, já está enfeitado para o Natal, muito bonito, gente, muito bonito mesmo, olha que lindo, tudo tão arrumadinho, que foi minha filha, é minha princesa gente, que tá aqui comigo, olha que gracinha gente, patinho, que lindo, que lindo, que lindo, vou mostrar para vocês ali os enfeitinhos de Natal, eles já colocaram, que lindo, que lindo, vou chegar ali tá meninas, tem peitinho de Natal, ah que lindo, gravo polos, gravo polos, gravo polos, gravo polos, gravo polos, grava Norma worldly casas, quem? Nossa, que lindo, né, filha? É. Que lindo. Que gracinha. Nunca tinha visto assim de carotinho. Olha ele, tá dormindo, ó. Mostra ali, tá bonito, esse patinho. Olha que lindo aqueles ali, ó. Olha aí, meninas, que lindo. Olha que interessante. Isso aqui é de madeira, ó. Isso aqui é feito de madeira. Olha que lindo. Lindo, né? Olha lá, que lindo, que lindo. Vamos lá naquele dali pra nós mostrar pras meninas. Mostrar as plantas pras meninas. Olha aí, meninas, que interessante. Tudo muito lindo, né? Lindo. Olha que lugar mais gostoso, meninas. Muito gostoso, né? Tá tão fresquinho aqui, meninas. Vira ali com as meninas, vê. Viu, meu? Eu não posso fazer, meninas. Meninas, mas que lugar gostoso, viu? Maravilha aqui. Isso aqui, meninas, vai acender tudo, não é só? Olha que coisa mais linda. Vamos ali mostrar pros meninos. Olha aí. Olha aí, meninas. Que capricho. Que coisa mais linda. Olha os detalhes. Olha só que lindeza. Que gracinha, meninas. Olha o tanto que fizeram, com todo amor. Olha ali. Que coisa mais fofa, gente. Isso aqui, meninas, isso aqui nessa cerquinha aqui que eles fizeram, vai acender tudo, ó. No coqueiro. Isso aqui tudo vai acender. Isso vai ficar lindo, não vai? Lindo, 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 lindo. Eles estão enfeitando ainda. Muito bonito. Olha só. Represa maravilhosa. Olha ali, vou mostrar ali pra vocês, a pescadinha nadando. Ai, é tudo de bom. É muito lindo, viu? Vou chegar bem pertinho deles. Vamos ver se eles vão deixar gravar. Mas eu vou tentar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Aí, ó. A cerquinha que eu falei. Os pés de coqueiro. Isso aqui tudo vai acender, meninas. Coisa mais linda. Olha aqui, meninas. Os abençoados. Que gracinha. Olha aí, Yasmin. Não é lindo, filha? É. Segura aqui. Segura aqui, filha. Nossa, quem vê, meninas. Olha lá. Olha lá. Olha aqui, filha. Meninas, mas eles são tão mansinhos. Se vocês veem o tanto que tem aqui de patinho. Vou rodear pra mostrar mais pra vocês. Vem, filha. Olha lá. Vamos lá. Cara, não. Não. Será que vai assim? Faz, por favor? Vem, filha. Vem, filha. Banquinho Filha, senta aqui para as meninas ver Que gostoso esse lugar Olha aqui meninas Como eles fizeram com tanto amor Olha que lugar maravilhoso Que planta linda Senta lá minha filha Olha meninas, que gostoso Ai que lugar maravilhoso Ficar aqui no fim de tarde Ficar sentadinha aqui Olhando Essa paisagem, não é tudo de bom? Maravilhoso gente Olha ali que eu achei até um cachorro Tomando banho Se refrescando nesse calor Esse calor é demais Né gente Olha aí Tá tomando banho Né rapaz Também tomando banho Olha lá o patinho Gente aqui tem patinho demais Tô doidinha Que gracinha Vocês acreditam que eu nunca tinha visto um patinho Assim de tão pertinho Vou tá gravando aqui Pra vocês mais patinhos Vou ver se eu acho um aqui Tem um aqui pertinho da água Olha lá Ali é onde o pessoal faz Academia Tinha um aqui Tinha um aqui Deixa eu ver se eu acho ele Achei Olha aqui gente Que lindo Lindo demais né Eu vou tá mostrando pra vocês também Os gansos Mas eu tenho um pouquinho de medo Gente Ele ia escorrer atrás Mas eu tenho um pouquinho de medo Confesso pra vocês O gansos não é dócil assim Igual o pato Olha só que lindo aí Que eles fizeram na ilhinha Que gracinha Olha aqui o detalhe Olha aqui Que gracinha Cachorrinho espantando Os patinhos Eu confesso pra vocês Que eu tô com um pouquinho de medo Pra se liberar daqueles gansos Hein meninas Se ele correr atrás de mim Olha que lindos os cachorrinhos Ai meninas Me perdoem Mas eu não vou não Vou ficar devendo essas pra vocês Ele já tá vindo Eu morro de medo Ai meninas Que lindo Eu vou ficar devendo pra vocês Só os gansos Ali que eu não vou De jeito nenhum Meninas Ele já tava vindo Só dois Meio Deu chegar perto Sabe Gente Eu morro de medo Eles pegaram a gente Sabia Ave Maria Meninas Até que eu queria ter ido lá Gravar pra vocês Sabe Os gansos Tem bastante aqui Mas a coragem tá pouca Viu Eles correm atrás da gente E eu morro de medo Nossa senhora Os patinhos são dóceos Mas gansos não são Não Uma próxima vez Quem sabe Se eu tiver com um pouco de coragem Eu gravo pra vocês Eu confesso Que eu fiquei com medo Ai ai Agora Vou lá nos bois Gravar pra vocês Tá Cachoeira alta Aqui é tudo de bom Né meninas Maravilhoso Meninas Meninas É Eu tô aqui um pouquinho Sentada agora Aqui um pouquinho Na sombra Porque tá muito quente Meninas A sensação térmica Aqui meninas Eu acho que tá Uns 30 graus Viu Logo de manhã Meu Deus do céu Muito quente Olha aí meninas A minha filha Yasmin Fala oi Com as meninas Oi E o meu filho Yuri Fala oi Com as meninas Oi Esse é um dos meus gêmeos Galera Ele não tinha aparecido Ainda nos vídeos Tá Aí eu tô apresentando Pra você agora Minha filha Yasmin E o meu filho Yuri E é isso aí Ai graças a Deus Agora estamos chegando Em Paranaguara Hoje fez um calor Muito quente mesmo Agora graças a Deus Tem uma refrescada A gente já tava Muito quente Muito quente Pedi Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês gostaram, se inscreva, compartilhe, deixa o like, tá? Pra tá me ajudando. E é isso aí, meninas. Muito obrigada. Que Jesus cubra a vida de vocês de bênção. Muito obrigada por ter me ajudando até aqui, tá? Fiquem com Deus e um beijo.